Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe mais um vídeo para vocês com técnicas para iniciantes, técnicas mais fáceis, aquela maquiagem que não tem erro, que vai dar certo aí em vários formatos de olhos, e eu sempre digo que é a técnica para ganhar dinheiro. Sabe aquele dia de correria que você tem uma cliente atrás da outra, marcada de uma em uma hora, que você não tem muito tempo de estar fazendo coisas elaboradas, e elas chegam e falam, ah, tá nas tuas mãos, o que você fizer tá ótimo. Aí, minha filha, eu me jogo nessa técnica aí. Então, pessoal, assim, vocês precisam optar por ser um maquiador de Instagram, que vocês vão levar aí três horas para fazer uma maquiagem perfeita para postar uma ou duas fotos, ou vocês querem aprender uma maquiagem para ganhar dinheiro, para trabalhar, para ganhar dinheiro. Então, os produtos que eu vou usar nessa técnica são produtos de fácil acesso, eu tenho certeza que a maioria aí deve ter, se não tiver, substitui, né, pelo que vocês têm aí, e eu tenho certeza que vocês vão arrasar, tá bom? Então, eu sempre inicio pela limpeza da pele, tonificação e hidratação. Vou usar o hidratante o Nivea Soft, que é, pra mim, o hidratante que mais dá certo para todos os tipos de pele, ele repõe água da pele, então ele hidrata bastante, e eu adoro esse hidratante. Depois eu venho com um pouquinho de água termal, se você não tem água termal, borrifa um pouquinho de soro fisiológico, que minha amiga custa R$1,99, R$2 na farmácia, né, então tem como, compra aí um soro que vai dar super certo. Aplico a base no lado do rosto, venho com a esponjinha com leves batidinhas e espalho essa base, depois eu vou pro outro lado e faço a mesma coisa. Esse movimento com a esponja é um movimento rápido, rápido, mas é um movimento muito leve. Se você pressionar a esponja, você vai acabar retirando esse produto da pele, e às vezes acaba abrindo, né, então tem que ter um pouco de cuidado, a mão bem levinha, movimentos bem rapidinhos, e espalhar bem essa base, dá bastante cobertura para a pele, que é isso que faz com que depois a base não comece a abrir, às vezes é falta de produto mesmo, falta de hidratação, vários motivos aí que fazem a base abrir, então a gente tem que ter alguns cuidados. Venho espalhando, levo um pouquinho para o pescoço também, para deixar tudo bem uniforme, também aplico um pouquinho nas orelhas. Com o restinho que sobra mesmo na esponja, eu vou levando para as extremidades, né, para as orelhas, para o pescoço. Agora eu venho com o corretivo da Tracta, esse daí é o claro, e vou criar pontos de iluminação. Agora eu virei a esponjinha, vim com a pontinha dela e vou batendo, e vou homogenizando, né, toda essa parte aí, claro, do corretivo. Cuidar para espalhar bem nos cantinhos do nariz, abaixo dos olhos, agora eu venho com a esponja, retiro qualquer marquinha que tenha ficado abaixo dos olhos, e depois eu selo com o pó translúcido rosado da Katarina Hill. Gente, esse passo de selagem da pele é muito importante, não tem como você fazer uma maquiagem duradoura sem selar essa pele super. Agora eu venho com o pincel e vou selando todo o rosto dela. Depois que eu selei o rosto inteiro, eu venho pulindo essa pele, ó, venho com o pincel bem fofão e vou pulindo. Polir é fazer movimentos circulares bem rapidinhos para retirar qualquer excesso de pó que tenha ficado no rosto e não deixar nenhum acúmulo. Às vezes é esse acúmulo de pó que fica que acaba estourando no flash, então tem que tirar todo o acúmulo. Vou usar o pó da Revlon, ele é uma cor mais quente, torno lateral, eu sempre uso pó mais quente. O nariz eu nunca, nunca uso um pó assim mais quente ou em creme mais quente para fazer, porque dá a aparência que o nariz está sujo. Então, eu sempre uso um pozinho mais acinzentado, um tom mais frio, né? Então, vocês vão ver ali mais para frente, eu mostro qual que eu gosto de usar e não tem nenhum que substitua, porque com ele não tem erro, o nariz não fica marcado. Eu já sofri muito com essa questão de deixar o nariz marcado e depois que descobri esse pó aí, ó, acabou o problema. Esse pozinho da Marchette, ele é um acinzentadinho, marrom acinzentado, bem frio, então ele fica perfeito no nariz, ele não deixa o nariz marcado. Agora eu venho com o pincel menor e esse contorno da Anastasia Beverly Hills e agora eu reforço um tom mais escuro dentro daquele primeiro contorno que eu havia feito. Isso faz com que crie um degradê entre os contornos e ele fica muito bonito. Vim com o blush Coralina da Milani e aplico bem na maçãzinha do rosto para dar aquela coradinha. Agora eu vou borrifar esse Fix da Desperoso, que é o Gold, né? Ele é muito cheiroso. Adoro o cheirinho desse Fix. Aí eu borrifo pelo rosto todo e venho com um leque para acelerar aí a secagem, né? A gente não tem muito tempo de ficar esperando os produtos secarem, a pele absorver, então tem que dar uma acelerada aí com o leque, um ventiladorzinho, vai facilitar um monte. Agora eu venho com esse iluminador da paleta da Anastasia Beverly Hills, eu sei que tem da Ruby Rose, né? É uma paleta bem parecida, então dá para substituir aí tranquilamente. Venho com um pincelzinho, aplico no centro da testa, no queixo, onde eu iluminei com o corretivo eu venho e aplico iluminador com um pó da Tracta, esse é na cor claro e venho, ó, demarcando esse contorno. Se você errou o contorno, faz isso, ó. Eu não errei, né? Mas eu sempre venho com o pózinho mais claro para deixar ainda mais evidente ali o contorno e acaba selando ainda mais essa pele, né? Dando uma cobertura maior. Eu sempre faço esse contorno saindo da costeleta, indo em direção à boca, porque eu acho que deixa o rosto mais afinado, ele afina mais o rosto, a bochecha não fica caída. Sempre faço esse tipo de contorno, é... eu não gosto daqueles contornos que saem ali do... do... da orelha ali, que em direção à boca que deixa a bochecha caída, eu acho que fica estranho, a pessoa parece que fica bochechuda, sei lá, então eu prefiro fazer assim. Aí eu preenchi as sobrancelhas dela com o corretivo da Criolã, o D15. Vale super a pena vocês investirem nesse corretivo, porque ele dá certo desde uma sobrancelha clarinha até uma mais escura, vai depender do peso da sua mão aí. Depois eu vim com o corretivo da Maquie, o Snow, e fiz o recorte da sobrancelha, e depois eu vim com o pincel Kabuki e espalhei bem esse corretivo. Ele é um corretivo grosso, né, então precisa ser bem espalhadinho. E o pó da Tracta e selei o cantinho interno e o externo do olho. Apliquei essa máscara para as sobrancelhas da NYX, mas eu sei que tem aí várias marcas, né, e eu vou usar a paleta da Jaclyn Hill. Vou começar com esse primeiro tomzinho de marrom aí da paleta, e vou esfumando, ó, até o ponto alto da sobrancelha, sem muito segredo. Pego o pincel aí, esse é o 135 da Dye Makeup, ó, vou levando lá em direção à sobrancelha, e dou uma arrastadinha ali no final para dar uma alongadinha. Gente, esse esfumado não tem segredo, vocês vão ver, eu vou usar duas cores de dois tons de marrom e pronto. É muito fácil, muito fácil mesmo, não tem segredo nenhum a maquiagem dessa. Ó, agora eu vou pegar um marrom mais avermelhado, eu quero fazer uma maquiagem assim, mais tons quentes. Ó, agora eu venho, posiciono o pincel um pouquinho abaixo da primeira cor e venho esfumando no mesmo sentido. No cantinho externo eu dou uma arrastadinha e levo ela um pouquinho abaixo da primeira cor. Intensifico bastante esse cantinho. Gente, não tem segredo, ó, o esfumado é vai e vem, vai e vem, pronto, acabou. Não tem segredo nenhum. Voltei com o 135 para tirar a marcação, sem pegar sombra nenhuma. Agora eu vou pegar esse tom ali cintilante, é um, é uma cor assim, um, não é um bege, ele é um bronze clarinho, assim, bem cintilante da paleta, ele é lindo. Eu molhei o pincel com o fix e apliquei essa sombra mais molhadinha mesmo no cantinho interno aí do olho. E aplico mais ou menos um terço ali do olho. Agora eu vou aplicar o Reflex Gold da MAC por cima sem, sem aplicar cola nenhuma, porque como a sombra tá molhadinha, que eu molhei, né, o pincel no fix, então ela vai criar uma aderência ali. Então eu só venho com o glitter e consigo colar. Mesma coisa do outro lado, venho com a sombra e o pincel molhadinho, vou aplicando e depois eu venho com o Reflex Gold da MAC. Ai, gente, fica lindo. Se você não quiser colocar o Reflex, você já pode parar por aí, ó. Só aplica essa sombra cintilante no início aí, ó, e pronto, acabou. Pode colocar também uma sombra opaca, pode colocar glitter. Gente, é muito versátil, dá muito certo, assim. Se você quer brilho, coloca brilho. Se você não é do brilho, não coloca brilho, deixa opaca, vai ficar lindíssimo. Não tem erro. Agora eu voltei com o pincel 125, aquele tom de marrom mais avermelhado, e vou só reforçar esse cantinho ali, ó, pra tirar, às vezes, alguma marcação que fica do Reflex ali, né, do pigmento. E só pra tirar alguma marcaçãozinha que fica, eu venho e refaço esse cantinho. E pronto, gente. Esse olho tá praticamente pronto. Agora você pode optar por fazer um delineado aí, gatinho, deixar sem delineado, delinear só a raiz dos cílios. Agora vai da criatividade. Se eu tenho tempo, eu faço um delineado gatinho, se o olho comporta, né, eu faço um delineado gatinho, que é o caso dela, vou fazer um delineado gatinho. Mas se o olho não comporta um delineado gatinho, ó, para aí, esfuma, ou faz um delineado só na raiz dos cílios e vai ficar lindíssimo. Eu quero gravar um vídeo pra vocês do passo a passo do gatinho que eu faço, que eu acho que é muito fácil, muito simples, não tem como errar. Então, me cobre, tá bom? Vou usar os cílios da Nina, Nina Beauty. Eu pego os cílios, ó, e dou essa ajeitadinha, assim, ó, pra lá e pra cá, pra ele ficar mais arredondadinho e ele encaixa perfeitamente nos olhos. Então, olha a dica, anota aí, que essa dica é valiosa. Sempre faço esse movimento e dá muito certo. E o batom que eu tô usando é da Mariana Sahad, o Leitoras Lindas. Eu queria ele um tom mais de marsala e ele ficou muito claro. Então, eu resolvi aplicar um outro batom por cima. Então, eu peguei um batom da Latica, se eu não me engano, é o número 32 da Latica. Aí, eu vim com a máscara de falsas da Maybelline e juntei os cílios dela naturais aos cílios postiços. E agora, eu venho com o pincel e aquela sombra marrom mais avermelhada e vou esfumar na linha dos cílios inferiores. Apliquei máscara nos cílios inferiores e eu vou dar acabamento no delineado com um delineador líquido da Sephora. E agora, eu venho com o iluminador da Inglot 01 e aplico bem no alto das maçãs, um pouquinho no nariz, nas têmporas, pra finalizar essa maquiagem rápida, fácil, pra ganhar dinheiro. Então, é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu fiz com muito amor, com muito carinho pra vocês. E eu finalizei a maquiagem com o Fix da Daisy. Eu adoro ele. Ele cria meio que um verniz, assim, na pele e ele faz com que a maquiagem dure horrores. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, deixem aqui nesse vídeo, abaixo, perguntas sobre produtos. O que vocês têm dúvida, assim, eu tenho visto muita gente me perguntando sobre a base de pausa pra feministas e se estoura, o corretivo da Tracta. Tudo que vocês tiverem dúvida sobre produtos que eu uso, né, pessoal? Se vocês verem aí os vídeos, vocês sabem os produtos que eu uso, porque quem dera eu tivesse aí, né, um tantão de produtos aí pra estar falando pra vocês, mas eu não tenho, não. Mas o que eu tiver que eu puder dividir com vocês, compartilhar minha experiência, pode ter certeza que eu vou fazer com o maior carinho do mundo. Então, é isso, amores. Um super beijo e até o próximo vídeo.